Boa tarde, boa tarde, sejam bem-vindas, vamos entrando, senta, puxa o banquinho nessa tarde de terça-feira, escutando uma musiquinha gostosa, calminha, para poder relaxar e falarmos daquilo que a gente ama. O tema da nossa live hoje é criatividade na versatilidade. Olha isso, Adélia, mas o que é isso que você está falando? Criatividade na versatilidade? Como assim? Explica isso melhor, eu te explico. Mas primeiramente eu vou me apresentar, porque graças a Deus, nesse período de lançamento de curso, o que acontece, porque a gente faz muita propaganda no Instagram para poder atrair vocês, chamar vocês, é claro, para um novo, uma nova responsabilidade, uma nova postura à mesa, né? Então, acaba vindo muitas pessoas novas. Eu sou Adélia Laura, eu ensino você, mulher, a desenvolver sua criatividade e ser segura em suas produções de mesa. Boa tarde, querida. Carla, entra, senta, puxa o banquinho e não sai mais. Enquanto vocês vão chegando, antes de nós entrarmos no nosso tema, que vai ser criatividade na versatilidade, certo? E é um tema muito legal, porque eu acho que aguça muito os nossos sentidos. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que as turmas para o curso Mesa Criativa estão abertas, certo? São vagas limitadas. Lembro no início da live, quando eu disse para vocês, boa tarde, deixa eu ver seu nome, Aninha, seja bem-vinda, entra, senta. Então, quando eu disse para vocês que entram muitas pessoas novas no perfil, pois é, o que acontece? Durante esse processo, para captação de leads, a gente chama de leads, vocês, entre aspas, por Instagram, são minha lead, tá? Foram pessoas que chegaram até meu perfil, que não me conheciam e que passaram a me conhecer através das propagandas que a gente coloca ali. Então, quer dizer que você, aqui dentro do meu perfil, é uma pessoa, são mais de 7 mil pessoas, nós captamos mais de 7 mil inscrições para o nosso curso. E as vagas são limitadas, a gente não consegue abraçar as 7 mil pessoas dentro do curso, né? Porque a gente quer dar um serviço personalizado. As meninas foram entrando dentro do curso, a gente já foi entrando em contato com cada uma delas, elas já foram recebendo todas as informações que elas precisavam para navegarem dentro da plataforma da Hotmart e foi maravilhoso. Só para vocês terem noção, sabe, quantos minutos a primeira G5 G5 levou para adquirir o curso? Gente, hoje eu fiquei sabendo disso, eu fiquei maravilhada, 3 minutos. Lá no grupo das super interessadas, a primeira G5, a que adquiriu em primeira mão um curso, mesa criativa, levou simplesmente 3 minutos para comprar. Ela foi assim, tipo um... Um deflash! Ela comprou o curso tão rápido que ela levou 3 minutos para comprar o curso. A gente colocou o link, isso porque, né, sócio, nós colocamos o link dentro da plataforma, era 9h02 da manhã, mais ou menos, 9h04 ela já tinha compro o curso. Olha que maravilha! Então, só para vocês entenderem como o curso é maravilhoso, a necessidade que a pessoa tem em ser criativa, em desenvolver essa criatividade, em se tornar segura nas suas produções de mesa, tá certo? É um curso gravado em alta definição. E eu digo isso para vocês com propriedade. Nós temos uma equipe de videomakers que filmaram o curso. Você pode assistir na sua televisão? Pode sim, só que primeiro você tem que ter uma internet de qualidade, porque ele é todo Full HD e 4K. Se você não tiver uma internet de qualidade na sua televisão, o curso não vai ser bem reproduzido, como qualquer outro curso que você queira colocar na sua televisão smart, não vai ser bem reproduzido se não tiver uma boa resolução de internet, porque precisa por ele ser 4K, tá certo? E Full HD. Então, gente, é maravilhoso, não tem como ser diferente. Então, vamos, eu quero dizer para vocês que as matrículas ainda para o curso da turma G5 estão abertas, certo? Elas vão permanecer abertas enquanto durarem as vagas. As vagas foram todas completas, nós vamos fechar a turma. Então, não espere para amanhã a revolução da mesa na sua casa, que é para acontecer hoje, tá certo? O link para a aquisição do curso está lá na bio do meu perfil. Vamos começar com o nosso tema. Hoje eu trouxe um tema aqui para vocês muito especial, que é muito trabalhado dentro da minha, dentro de tudo aqui que eu faço com vocês, que é a criatividade aliada à versatilidade. E o que seria essa criatividade aliada à versatilidade? A primeira coisa que eu vou pegar aqui com vocês vai ser um vídeo que não está aqui, que é o vídeo da caixa do coração da... Tá! Tá assim? Mentira, sócia. O vídeo tá aqui. Ela sofre, porque ela que baixa os vídeos, quando eu falo que não tá aqui, ela tá assim. Tadinha! Deixa eu mostrar para vocês. Quem lembra dessa live maravilhosa que nós fizemos aqui no perfil, no mês dos namorados? E essa live maravilhosa, eu confeccionei uma caixa com uma base de MDF. Essa base de MDF eu uso como jogo americano. Só que eu queria mostrar para vocês uma criatividade dentro da versatilidade. Adélia, o que você tá querendo dizer aí? Gente, olha só. Existe a criatividade dentro do óbvio, né? Que é você pegar uma base, por exemplo, você pegar uma sopeira, certo? E transformar numa base de arranjo, isso é uma criatividade. Mas é óbvia, né? Porque a sopeira recebe o nome de sopeira. Pra quê? Pra poder pôr sopa e ter um nome dentro do comércio. Eu sempre falo isso. Mas quem vai brigar com você dizendo que a sua sopeira não é uma base que você comprou pra usar pra um arranjo? Entendeu? Então é isso que eu falo pra você. Então é uma criatividade óbvia. E o que é uma criatividade versátil? O que é uma criatividade na versatilidade? É aquela criatividade que vê além do óbvio. Quando eu fui fazer essa live pra vocês maravilhosa de Dia dos Namorados, que inclusive não está aqui no perfil, mas está dentro da plataforma do nosso curso, as turmas G3, a turma G4 e a turma G5, possui essa live dentro da plataforma. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Quem lembra dessa live do Dia dos Namorados? Foi um estouro aqui no perfil. O que eu fiz? Eu dei pra vocês uma criatividade, mas uma criatividade não óbvia, certo? O que é uma criatividade não óbvia? Eu peguei uma placa de MDF e confeccionei uma placa de MDF em formato de coração. Como dizem meus meninos, eles fazem um coraçãozinho assim com a mão, tão bonitinho. Tá na moda agora fazer o coraçãozinho, né? Então eu peguei uma placa de MDF em formato de coração e confeccionei uma caixa. Uma caixa com papel carmim. Tá? Adélia, cadê essa live? Essa live está dentro da plataforma do curso. Então se você for minha aluna G5, se você for minha aluna G3, se você for minha aluna G4, tá? Você terá essa live lá à sua disposição. E as lives são constantemente atualizadas dentro do perfil, pra quê? Dentro da plataforma da Hotmart, pra você ficar sempre antenada com todo o conteúdo riquíssimo que eu dou aqui pra vocês. Então olha só, eu fiz, eu pintei a caixa, entre aspas, com o colorido do guardanapo. Quem lembra disso? Quem estava presente nessa live do Dia dos Namorados que nós fizemos aqui no perfil, que foi encantador, que eu confeccionei com vocês essa caixa. Olha só, a Carlinha falou aqui que se deu de presente. Olha para o meu... Adélia, eu fiz essa cesta e dei de presente para o meu marido. Olha que lindo. Então quer dizer que essa é uma criatividade, o quê? Uma criatividade dentro da versatilidade. Você teve uma criatividade versátil. Você soube sair do óbvio da criatividade. Porque uma coisa é você ser criativa, obviamente. Outra coisa é você ser criativa fora da casinha. E é isso que eu quero sempre mostrar pra vocês dentro das minhas lives, dentro do meu curso que tá maravilhoso, tá certo? Olha só, ainda dentro do Dia dos Namorados, nós vamos falar sobre essa versatilidade saindo do óbvio. Olha só, dentro dessa mesa que vocês estão vendo aí, tem várias coisas que transmitem criatividade dentro da versatilidade, saindo do óbvio. O que que eu uso aí nessa mesa? Primeiro, o que que eu usei dentro? Gente, não deixem para depois esse curso. É transformador nas nossas vidas. Ed, Ed maravilhosa, minha aluna G4, ela já havia comprado dois cursos. Ela até partilhou comigo aqui que os dois cursos que ela havia comprado eram de 1.200 cada um dos cursos, certo? Ela falou simplesmente que largou o curso de mão e já assistiu o meu duas vezes. Olha isso. Tá lá, viu meninas? Estou fazendo as lives e são como livros. Olha isso. Um não deixa de ver, de olhar, de entender. Como eu fico feliz com esse comentário. Maria Oroquieta é minha G5. E Maria Oroquieta, ela é de que país mesmo, Maria? Você é da Argentina? Maria é da Argentina, se eu não me engano. Coloca aí pra gente. Ela falou até que o português dela ainda está do Brasil, português do Brasil. Ela ainda tem um pouco de dificuldade na escrita. Por quê? Porque ela não é do Brasil. Ela é argentina, se eu não me engano. Coloca pra nós, Maria. Ela é da minha turma G5. Então, olha só. O que você vê de criatividade nessa mesa versátil? Primeira coisa. Eu usei o... Argentina. Acertei, Maria. Um beijo no seu coração. Do Goiás, que tá um calor danado, meninas. Tá um calor muito quente aqui em Goiás hoje. Meninas, a primeira coisa que eu fiz. Eu peguei um aparelho de fundir. E usei esse aparelho de fundir pra poder fazer o que? Um porta-velas. Então, nessa noite, o meu aparelho de fundir não foi fundir. Ele foi um porta-velas. Olha aí, o aparelho de fundir. Outra coisa que é uma criatividade dentro da versatilidade. A minha tábua de aperitivos é um pedaço de porcelanato. Eu tenho isso. Eu sempre compro azulejos, porcelanatos. Ó, em São Paulo tá muito frio. Peraí que tem uma aluninha minha falou aqui, olha. Suas aulas são um aprendizado para toda a vida. Cada aula uma transformação criativa, mental e espiritual. Sueli, minha aluna G5, já está a todo vapor dentro do curso. Olha isso, gente. Presta atenção. Eu usei o porcelanato. Então, eu amo fazer isso. É uma criatividade dentro da versatilidade. Porcelanato, você pode ir na casa de azulejos e comprar azulejos riquíssimos. Lá na Herói Merlin, tem vários modelos de azulejos. Um mais bonito que o outro. Um mais encantador que o outro. Outra coisa. O copinho que eu coloquei. Essa receita tá lá no perfil, viu meninas? A receita desse camarão tá no perfil e está dentro também do e-book. Viu, Daireli? Atualiza lá pra nós. Coloca a receita desse camarão lá no e-book pra nós. Tá bom? Ela balançou a cabeça. Ela falou que vai colocar. Então, presta atenção aqui. Esses copinhos que vocês estão vendo aí com tomates confitados. Gente, esses copinhos eu uso pra castiçal. Eu uso pra colocar banoffee de banana. Eu usei pra colocar o tomate confitado. Eu já fiz arranjo dentro desses copinhos. Então, quer dizer que isso é uma criatividade dentro da versatilidade. É uma criatividade não óbvia. Existem pessoas que são criativas, mas são criativas de maneira óbvia. Conseguem montar lindamente um arranjo, lindamente uma mesa, mas não saem da obviedade. Tá certo? Vamos passar aqui. Quem lembra dessa live aqui que nós fizemos para o lançamento do curso anterior da turma G4? Foi uma das lives mais bonitas que nós tivemos aqui. Vocês estão reconhecendo essa live? Quem estava aqui presente nessa live? Essa live não está no nosso perfil, mas está dentro da plataforma do curso. Então, quer dizer que se você não assistiu essa live, nós confeccionamos esse serviço americano item por item. Eu falei pra vocês dos bols. Olha, pra começar, isso é um baleiro. Tá vendo? É um baleiro. Ou você pode ver com bailarina de andares, né? Então, quem estava nessa live aí? Ó, a minha aluna Tânia estava. Ela vai entrar agora com a gente. A minha convidada hoje da live é a Tânia. Então, dona varanda, ela tem uma história linda pra contar pra gente. Toda vez que eu lembro da história, eu me emociono. Então, gente, olha só, isso era um baleiro. E esse baleiro nós transformamos num item decorativo e ao mesmo tempo para apoio dos guardanapos, dos utensílios. Então, primeiro, o baleiro, ele decorou a minha mesa num serviço americano e depois ele otimizou o meu espaço. Então, eu tive uma criatividade, o que? Versátil. Eu trabalhei a versatilidade da peça de uma maneira não óbvia e consegui transmitir com essa peça uma nova funcionalidade. Eu fiz deste baleiro, tá certo? Um porta guardanapo, um porta talheres, que otimizou o espaço na hora do receber. Quem aqui tem mesa pequena, levanta a mão, né? Então, pra quem tem mesas pequenas, pra quem tem mesas redondas, aprender a ser criativa de maneira dentro da versatilidade é fundamental. É importantíssimo. Então, olha, nós transformamos esse baleiro e dentro dessa própria live, nós não só transformamos esse baleiro, como também... Olha aqui no cantinho, vocês estão vendo esses castiçais aqui? Vocês estão vendo esses castiçais? Eu transformei, olha, taças de sobremesa em castiçal. Eu colei o potinho, olha, embaixo ali, vocês estão vendo um potinho colado de vidro com cola quente, tá certo? Você pode colar com cola quente ou com fita 3M dupla face, não tem problema. E coloquei sal grosso e coloquei uma velhinha de richô. Dentro da plataforma do curso, da turma G5, da turma G3, da turma G4, essas lives estão todas lá. Só de lives, vocês têm mais de 52 horas de live. Por exemplo, essa live, aonde ela vai parar? Dentro da plataforma. Então, quer dizer que daqui uns dias, só de live, nós teremos quanto ainda de... Só de live, nós teremos um monte de conteúdo lá. Muitas horas, mais de 100 aulas. Se você brincar no nosso próximo curso, na nossa próxima turma, que eu não sei quando nós vamos abrir. Não sei se vai ser esse ano ainda. Não sei se esse ano nós vamos ter novas turmas ainda. Porque o Natal já está aí, né? E a gente já está focado no Natal. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, tá? Então, quer dizer que você vai ter inúmeras horas de aulas lá, somente de lives para você assistir. Olha que serviço americano maravilhoso. Lá dentro, eu expliquei para vocês, dentro dessa live, eu expliquei para vocês o motivo pelo qual a gente faz sobreposição de toalha com jogo americano. Muitas pessoas têm mesa que são de vidro, de madeira rústica e que não conseguem, de repente, usar o vidro que é transparente ou a madeira rústica em suas produções e acaba limitando numa regrinha que não é funcional dentro da etiqueta. Tá certo? Então, quer dizer que não atrapalha a funcionalidade você usar o quê? A toalha com jogo americano. Por que não bordar a toalha com um desenho de um jogo americano por cima? Dentro do curso, eu explico tudo isso para vocês. Gente, não percam a oportunidade. O vídeo de vendas está no link da minha bio. Vai lá assistir o vídeo de vendas. Porque, às vezes, você não assiste o vídeo de vendas e não sabe nem o que vai ter dentro da plataforma do curso. Então, vai lá assistir o vídeo de vendas, lê com detalhes tudo o que a gente manda para vocês no grupo de WhatsApp. Olha, eu fiquei encantada em saber que nós estamos dividindo o curso em 10 vezes. Em 10 vezes. Pensa, quando estiver vencendo o seu curso, você está terminando de pagar ainda. Olha que maravilha, né? Porque ele fica com você por um ano e você vai poder estar assistindo essas lives todas. Vamos lá. Quem lembra dessa live que nós fizemos aqui, olha, de café da manhã? Foi uma live maravilhosa em que eu ensinei vocês a fazerem uma bailarina com pratos, né? Ou então, uma bailarina, ou você pode chamar também de baleiro. Eu ensinei vocês a fazerem com xícaras e pratos. Nós fizemos esse baleiro na nossa live. Inclusive, essa live também está dentro da plataforma, dentro das turmas G3, G4, G5. A gente vai atualizando a plataforma todos os dias. Vai tendo lives, a gente vai colocando. Essa live está lá dentro. Essa mesa ficou um espetáculo, que é um serviço americano. O serviço americano é um serviço leve, descontraído. Leva para o seu lar, otimização de espaço. Leveza no ato de receber com relação à etiqueta. Então, o serviço americano tem crescido muito nas famílias, principalmente quando as famílias não têm muito espaço. Agora, no Natal, nós vamos usar muito o serviço americano. Dentro do curso, eu explico cada um dos serviços de uma maneira breve e de maneira aprofundada dentro do passo a passo das mesas. O curso é todo mão na massa. A gente começa fazendo mesa na primeira aula, que é a primeira aula de abertura, e eu finalizo o curso fazendo mesa. E eu não faço mesa, não é sentada, não, viu meninas? Eu faço mesa em pé, filmando detalhe por detalhe. Tanto que as minhas alunas que estão presentes na live podem dar o testemunho para vocês. A gente pratica a mesa, parece que vocês estão dentro da sala, junto comigo, praticando cada uma das mesas com criatividade e trazendo para dentro da criatividade a versatilidade. Porque existe aquela criatividade óbvia e nós queremos uma criatividade versátil. Gente, essa mesa ficou um espetáculo. Quem estava nessa live, quem pôde presenciar essa live? Olha que mesa encantadora. Ficou uma mesa super rica. Nós fizemos uma montagem de um serviço americano nessa mesa, nessa live, que está dentro do curso para vocês assistirem. Extremamente especial. A aula teórica em cada live. E olha, tá vendo? Todas as lives nós temos a teoria, viu? E a Maria, a Maria Flor já é minha G5. E as minhas G5 estão engolindo o curso. Ai, a minha aluninha argentina da G5 já estava lá nos cinco sentidos. Eu falei, gente, que maravilha! Eu fico tão feliz quando vocês entram. A Ed foi assim também. Ela saiu de uma hora no curso e depois ela voltou no papai. Assistindo tudo. A Ed, a minha G4, ela entrou no curso, né? Ed, não sei se você está aí. Você assistiu o curso todo. Depois ela voltou no curso e foi assistindo tudo de novo. A Claudinha também. A Claudinha que mora aqui em Brasília, pertinho de mim. A Ed é do Amapá. A Claudinha é de Brasília. Então, eu acho bom que eu faço questão, pelo menos as meninas que estão junto comigo, estão sempre participando ativamente, né? Eu vou sabendo o nome de todas as outras, né? Te conheci hoje, estou apaixonada. E eu fico muito feliz, viu? Puxo o banquinho, senta e não sai mais. Porque aqui dentro do perfil vocês fazem comigo a live, vocês fazem comigo os conteúdos, vocês fazem comigo o meu curso. Porque, afinal de contas, somos girassóis, né meninas? Essa mesa, essa live foi um encanto, foi maravilhosa. E aqui, eu trouxe outras ideias para vocês. Ai, gente, quem viu a confecção dessa mesa que está no meu perfil? Aqui está uma criatividade dentro da versatilidade fenomenal. Meninas, essa mesa, essa mesa, eu usei para fazer essa mesa, olha isso, algodão cru que eu rasguei. Deixei meu jogo americano ali, olha, sem acabamento, sem nada, que era justamente essa proposta. Fiz uma sobreposição de jogos americanos. Eu ensino vocês a fazerem isso dentro do curso, para poder multiplicar os itens de mesa posta que vocês têm. Então, eu coloquei, Adélia, qual jogo americano você prefere, né? Adélia, você prefere o jogo americano retangular ou arredondo? Eu prefiro os dois. E principalmente os dois juntos, então, olha que encanto que fica. Você consegue fazer, multiplicar os seus itens, visivelmente, pode ser o mesmo. Gente, vocês estão cansadas de ver esse jogo americano, que é da Rebeca do Vale, dentro do meu perfil. Vocês estão cansadas de ver algodão cru no meu perfil. Mas o que eu fiz? Eu peguei aqueles que vocês estão cansadas de ver dentro do meu perfil, que é esse jogo americano maravilhoso de sisal. Juntei com algodão cru e fiz algo novo para apresentar para vocês. E é justamente isso que eu ensino dentro do meu curso Criatividade à Mesa, que está à venda. O link está nos grupos de WhatsApp, o link está na bio do meu perfil. Estamos dividindo em 10 vezes, olha, 10 parcelas. 10 parcelas de quanto? 92 e 91. 92 e 91. 10 parcelas de 92 e 91. Está certo esse valor? 10 parcelas de 92 e 91. Olha isso. Quando vocês terminarem de ver o curso, simplesmente acabou de pagar. quando o curso vencer o prazo dele, que é um ano, 12 meses, vocês ainda terão mais dois meses fora das parcelas para poderem estarem dentro. 797 a vista. Quanto que é? 797 a vista. 797 a vista. 797 a vista. 797 a vista. Então, meninas, aí tá. Vamos continuar nessa mesa aí para vocês verem. Criatividade com versatilidade, né? Não criatividade óbvia, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei molduras de quadros que estavam jogadas aqui em casa, tirei os quadros que já estavam velhos, usei as molduras desenhando a minha mesa, né? Olha só, apoiei o coco em luminárias. Eu peguei, olha aqui, ó, no cantinho aqui, vocês estão vendo o coco? Tá apoiado em luminárias. Olha isso. Então, é você sair do óbvio. É você sair daquilo que a gente consegue... Adélia, onde a gente consegue essas conchas que você usou para marcarmos lugares... Ah, e essas conchas? Então, bora lá. A Adélia vai contar para você onde a Adélia consegue essas conchas para marcar os lugares. Na realidade, eu não marquei lugar, tá? Eu tenho uma opinião formada com relação a marcar lugar. Eu coloquei frases de uma música de verão. Essas conchinhas, elas são do Mercado Livre. Aqui em Goiânia, tem um lugar que vende 10 conchas, 12 conchas por 24 reais. 12 conchas para casquinha de siri. Então, o que é que você faz? Você vai lá no Mercado Livre, digita lá na lupinha do Mercado Livre, conchas para casquinha de siri. Meninas! Eu paguei caro, porque eu paguei 24 reais em 12 conchinhas. No Mercado Livre, se eu não me engano, são duas dúzias de conchinhas, por não sei quanto lá. Vocês olham, baratinho. Eu paguei caro, porque eu estava aqui, né? Eu não queria esperar, eu queria montar a mesa. Eu tive a ideia da montagem da mesa, porque a mesa é um processo, viu meninas? A mesa, ela tem começo, meio e não tem fim. Minhas alunas já sabem disso, certo? E o que é esse processo? Esse processo é o seguinte, você começa idealizando a mesa, né? A Adélia pensou que queria as conchinhas de casquinha de siri, certo? Eu idealizei a mesa. Depois, você vive a mesa. E como você vive a mesa? A mesa não é somente o tampo de madeira. É você deixar a garagem arrumada. É o ato de receber completo. A mesa é o ato de receber completo. Porque sem a mesa, você não recebe. Porque tudo vai para o altar da nossa casa. Então, é a garagem arrumada. É o aparador de entrada bem arrumado. É o lavabo organizado. É o aparador de saída bonito. É o seu serviço bem organizado. E tudo isso eu ensino vocês dentro do curso. Tá certo? Então, dentro do curso, você passa por toda essa organização que você precisa... Gente, eu falo dentro do curso. Qual que é o único lugar que o seu convidado vai sozinho? É o lavabo. Seu lavabo não pode estar de qualquer jeito. Então, eu tenho duas aulas dentro do curso só para te ensinar a fazer itens de criatividade dentro da versatilidade que vocês vão se surpreender. Tá certo? Esse suporte é maravilhoso que você... Não é um suporte. Tá vendo? O que a gente precisa fazer? A gente precisa sair do óbvio. Quando você... A Márcia disse... Não foi a Márcia, não. A Kátia, né? A Kátia falou assim... Ah, esse é o suporte. Não é um suporte. Esse suporte... A gente pensa que é um suporte porque é uma base. É uma luminária. Alguém diria para mim que isso é uma luminária? Eu peguei uma luminária, né? Sem um soquete. Eu tinha três luminárias aqui em casa sem um soquete. Virei de cabeça para baixo e apoiei o coco. Olha lá. Tá vendo? Então, quer dizer que é aquela criatividade que faz do objeto versátil, tá? Então, essas aqui foram algumas ideias que eu mostrei dentro do meu perfil, que dentro do meu curso é o que nós trabalhamos. E essa criatividade, ela pode estar não somente na montagem da mesa, mas também na apresentação dos petiscos. Você pegar um copinho de dose, de repente, e olha isso, colocar uma mini porçãozinha de queijo coalho, azeitona, tá vendo? Então, essa versatilidade criativa não é somente na mesa. Por isso que dentro do meu curso, vocês vão receber gratuito, um dos bônus do curso é uma aula de aperitivos. Por que, Adélia? Ah, Adélia, mas você mexe com mesa, com decoração da mesa, com os talheres, e agora você vai falar que você faz coisa... Gente, eu não sou mestre cuca, eu não sou cozinheira, eu sou o quê? Eu sou esforçada. Eu sou esforçada porque a mesa é um contexto. Você já usou porcelanato como jogo americano? Já também. Eu já usei porcelanato, já usei azulejo, aqueles pequenininhos como jogo americano. Também, já usei. E fica maravilhoso. Aqui no meu perfil, você tem que stalkear meu perfil. Dá uma passeada no meu perfil pra você entender o que eu já fiz aqui pra vocês de criatividade, conversatividade. É sem noção. E dentro do curso é a mesma coisa. Então, quer dizer que dentro do curso eu tenho uma aula gratuita de petiscos pra vocês, que é um dos bônus, em que eu vou mostrar pra vocês justamente isso que você tá vendo aí. Uma maneira de apresentar o alimento diferenciado. Porque a mesa, ela tem que tá bonita não somente nos utensílios, mas também na apresentação do prato. Gente, tem prato que é levado à mesa, que você olha assim, você pensa assim, gente, será que eu quero comer isso? Será que tá gostoso? Porque primeiro come com os olhos, pra depois você sentir e ver com a boca. Você come com os olhos e vê com a boca. Olha como é engraçado. Maravilhoso, né? Meninas, hoje eu trouxe uma aluninha minha. Eu teria mais fotos pra mostrar pra vocês. Mais fotos lindas. Olha aqui, eu trouxe outra aqui, ó. Quando você serve docinho de leite com churros dentro dos copinhos de acrílico que a gente compra em casinhas de festa. Olha como fica bonita a apresentação de uma sobremesa assim. Tá vendo? Como fica moderna. Mas hoje eu quero trazer pra vocês a minha aluna G3, a Tânia, do perfil Dona Varanda. Tânia, me dá um oi, que eu vou te puxar aqui agora. Enquanto você me dá um oi, eu vou mostrar pra vocês também como essa criatividade pode estar em coisas que a gente joga fora. Olha, você joga geralmente fora os potinhos de vidro, os potinhos de azeitona. Mas você pode estar usando tudo isso daí pra quê? Pra poder apresentar os seus talheres de formas diferentes, inclusive ao tema da nossa live de amanhã. Vou chamar aqui agora a Tânia, que é minha aluna G3. Adicionar, entrar ao vivo com Tânia. Uma moça jovem, bonita. Foi mãe nova. E vai falar um pouquinho... Ai, que linda! Olha, saudade, Tânia! Ei, Abélia! Boa tarde! Não, você vai ter que tirar o foninho. É você que vai tirar o foninho. Ah, o microfone! É, eu que tô com o fone! Toma! Aí, pronto! Tânia, seja bem-vinda! Que saudade de você, minha dona varanda! Eu também, tô morrendo de saudade. Eu vou tirar o fico só pra você ver a sua homenagem aqui, ó. Logicamente, não podia faltar de jeito nenhum. Ai, meu Deus! A nossa representação em homenagem à Adélia Laura, linda, tá aqui. Você sempre faz isso! Ai, gente, desculpa, o Adélia. Eu pego pra dar esse papo. Meu Deus, vocês não têm noção. Essa mulher... A Adélia não tem jeito. Toda vez que a gente conversa, a gente emociona. Não tem jeito. É só emoção, por ela só. Tânia, puxa esse girassol. Deixa ele ir bonitinho. Deixa, pertinho da gente. Olha isso aí, né? Essa emoção. Ai, desculpa, gente. Ela te pegou de surpresa. Dá um copo d'água pra ela, só óssea. Ai, gente. A Tânia tem uma história de vida muito linda. Ela vai partilhar com a gente. A Tânia foi uma das primeiras que adquiriu o curso da Turma G3. E a história da Tânia é muito linda. E Tânia, eu vou parar de falar pra você contar a sua história. Como que tudo foi surgindo na sua vida. Conta desde o comecinho. Sabe aquela que você conta pra mim? Sim, aquele comecinho todo. Aquele comecinho. Então, o processo da mesa, ele veio devagar. E veio junto com o processo de autoconhecimento e de resgate que eu precisava fazer na minha vida. Eu fui mãe muito cedo. Foi uma batalha. Um processo profissional que eu precisei buscar pra sobrevivência. E enfim, durante todo esse processo de profissionalização, eu fui me perdendo um pouquinho. Fui perdendo o propósito, fui perdendo a essência pela correria da vida. E, de repente, eu resolvi parar e respirar. A partir de 2019, eu precisava desse resgate e sempre gostei muito de trabalho manual. Muito. E na minha infância, eu resgatei lá de trás uma vizinha que a gente tinha, que ajudava a cuidar de mim. Que minha mãe me deixava na casa dela. E na varanda, a gente fazia crochê. E ela chamava Dona Dora. Já faleceu, mas até hoje eu guardo muito com muito carinho no coração. E eu resgatei esses momentos do crochê que a gente fazia na varanda. Então, ela chamava Dona Dora. A gente chamava ela de Bó Doró. E quando eu resgatei o crochê, eu comecei a mexer na minha varanda também. Eu fiz, gente, que coincidência. Como a gente, quando a gente sente, quando vem de dentro, quando vem com emoção, o quanto a gente consegue se entregar a esse propósito que vem pra gente. Ele tá aí a todo mundo. A gente precisa se encontrar com ele. E nesse reencontro, trabalhando na minha varanda, surgiu o perfil Dona Varanda. Eu fiz outros cursos, logicamente, eu já te contei isso. Nada igual ao da Adélia, gente. Nada igual. Não tem nada que se compara. E a Adélia faz parte desse resgate. Olha lá, gente. Tem como não sentir essa emoção dela? Esse carisma dela? Não tem como, gente. Não tem como. E na nossa mentoria, ela foi me despertando várias coisas. Mais resgate ainda. Comigo mesmo. Encontro comigo mesmo através do girassol. Nosso girassol lindo que tá aqui. Né, Adélia? É, nossa. É uma missão, né? A missão da mesa, ela é muito bonita, tá? E eu vejo, por exemplo, você trabalha com a missão da mesa, né, Tânia? Você entra em quantos lares? Muitas vezes lares quebrados, né? Às vezes vai fazer uma festa ali e o lar tá quebrado. O lar tá estragado. E você tá levando. E depois da pandemia também, né? Nossa! A gente sentiu isso de perto. Quanto a gente precisava resgatar esse momento em família, esse momento em mesa. Esse momento em mesa. E aí? E dar fé. E dar junto com tudo isso. Eu não posso. Olha, eu falo isso muito. Eu não posso, em momento algum, calar a voz da minha missão. Você calar a voz da sua missão. Por quê? A mesa não pode ser uma barreira. A mesa, ela tem que ser leve. A mesa tem que ser construída em pilares de reconstrução, de carinho, de amor, de perdão. A mesa não pode ser construída na barreira de um garfo de um lado errado, a taça colocada de um... A mesa tem que ser... Tem que ter um outro sentido, né? E aí, Tânia, continua contando essa história sua. E aí? Você começou... Se eu quiser, eu vou falar. Eu vou ficar falando. Dentro do quartinho aqui em casa, eu comecei durante a pandemia a pesquisar sobremesa posta e relembrando os momentos da minha infância. Das mesas que minha avó fazia, família imensa. Das sobremesas, do cheiro da casa da minha avó, gente. Tem coisa mais rica do que isso? Você se relembrar de infância, do cheirinho, da presença de pessoas que já se foram, que estão sendo resgatadas juntamente com você. Juntamente com o seu íntimo. E aí, eu armei uma máquina bem velha. E relembrando também da minha mãe, porque a minha mãe sempre costurou. E comecei a ver vídeos no YouTube e comecei a costurar. Comecei a fazer roupa de mesa. E eu falei, gente, é aí. É aí que tá o meu resgate. E depois do curso com a Adélia, que a Adélia me fez ter vários insights. A mentoria foi super especial. Eu preciso pontuar isso de coração. Que a Adélia, ela soube despertar, Tânia, no seu coração. E está plantada a semente que vai frutificar. E essa semente vai te direcionar pra onde você deve brotar. Onde você vai florescer. E é isso. Através da mesa, que a gente vai fazendo esse resgate. E vai se florescendo. Com certeza. Sem dúvida alguma. A mesa faz esse propósito. E que questão de coisinha de pendurada aí é jogo americano. Jogos americanos. E você comercializa os jogos americanos. Mostra pra gente, Tânia. Agora eu tenho comercializado outros produtos também. Aos poucos eu estou agregando outros produtos terceirizados. Que eu não dou conta de fazer. Tudo. Mas louças. Materiais em madeira, em ferro. Agora eu estou agregando pra poder fazer as mesas mais lindas ainda. E o curso dos jogos americanos. Pega pra gente ver. Pega, lógico. Gente, o perfil da Tânia é dona varanda. Por causa dessa história linda que ela contou pra nós. Tem de todos os formatos, cores. Depois que eu aprendi o mix and match com a Adélia. Não tem como a gente não ter de todos os estilos. É, que eu falo sempre. Cada um. Eu tenho o meu estilo. Eu falo isso pra todas as minhas meninas que fazem mentoria. Que tem um comércio de mesa. Ó, você tem o seu próprio estilo. Eu tenho o meu. Mas eu não posso abster as outras. Ser limitar nisso. Ser limitar nisso. A gente tem que abraçar todo mundo. Porque a mesa é um todo. Né, Tânia? Sem dúvida. E são lindos. Nossa. Agora presta atenção. Tânia fez uma peça. Olha a peça que Tânia fez. Uma peça. Que desse lado que ela está mostrando. É uma peça que dá pra usar, vamos supor, para a Copa do Mundo. Porque temos os tons de verde. Temos os tons de amarelo. Que é quebrado pelo nude. Que está bem no fundinho. Um rosinha bem pastel. Né? É uma peça que você pode fazer uma feijoada. Você pode fazer um almoço de domingo. Você pode fazer um churrasco. Tranquilamente. Não é só porque tem rosa nessa peça, certo? Que ela vai ser uma peça ilhada. Agora, vira o contrário. Pra gente, a peça. Agora, olha o fundo. Vai ter um linhão rosa. Rony e o rosê. O dia que Tânia quiser fazer uma mesa de dia das mães. Uma mesa de dia das mulheres. Um café. Um chá da cinco. Então, é justamente... Romântico. Romântico. O rosê sempre lembra uma mesa romântica. Olha, o que que Tânia aprendeu a fazer com a peça dela? A versatilidade criativa. A criatividade dentro da versatilidade. Uma única peça. Ela é capaz de servir em propostas mil diferentes. Olha isso, Tânia. Tem outros. Tem todos os tons. Olha esse azul marinho. E eu geralmente faço peças que eu vejo bem versáteis e diferentes das outras estampas que eu vejo. Vou mostrar esse aqui. É isso. Eu tô gostando dos mais florais. Mas tem todos os modelos. Olha. E aí a gente tem... Olha esse maravilhoso. Olha essa peça. Olha isso. E aí você tem uma peça. E aí, dentro do corpo, a gente trabalhou... Olha isso. Olha o laranja. A pessoa pode ver... Não. A laranja e o azul. A pessoa pode ver... Ela pode usar uma mesa com floral bem... Olha isso. Eu tô vendo essa mesa. Você usa um lugar com ele pra cima. No outro lugar, pra quebrar o floral. Que às vezes, se a pessoa fala assim... Não, eu quero uma mesa mais sóbria. Mas quero dar uma pincelada de floral. Já no outro lugar, ela usa o que? O jogo americano com o lado voltado pro liso. No lado que tá voltado pro liso, ela pega um guardanapo, vamos supor, listado de branco com azul. No lado que tá floral, ela pega um guardanapo laranja, liso, ou um verde, liso, ou um azul, liso. Porque dentro dessa cartela que o seu jogo americano tem, ele tem várias possibilidades de cores. Mas que peças lindas, hein, dona Varanda? Eu estou apaixonada das suas peças. Obrigada. E o curso te ajudou nisso, ô Tânia? Me conta. E como? E como? Eu já tinha... O que eu falo... Com esse trabalho, com essa criatividade, eu já tinha. Mas essa criatividade que você explanou muito bem hoje na live, que é uma criatividade diferente. Ela é diferenciada. Não é uma criatividade só de combinação de cores, de olhar pra uma cartela, sabe? Do círculo cromático, mas não, isso combina com aquilo, isso... E isso nem sempre traz pras pessoas que nunca tiveram contato com a mesa a possibilidade de diversificar com elementos, com formas, com cores, que é o que você faz perfeitamente e passa isso pra gente. Eu vou te falar, eu participei de outros cursos, Adélia. Sinceridade. Eu não estou aqui pra fazer críticas, jamais, né? Cada um tem o seu perfil, cada um doa o que sabe doar. Mas, sinceridade, eram vídeos simplesmente de... Como é que fala? De posts, como se fossem posts falados. Você nem via a professora. Um curso muito mais elevado, esse curso interativo, do começo, meio e sem fim. Porque aí a gente tem início, tem meio, mas não tem fim. E que a gente vai levando e vai complementando com as suas lives. Não tem nada igual. Não tem nada igual. Quem tiver disposto, gente, vale muito a pena. Pode adquirir o curso e vem com a gente, que vai ter G100, G1000. A gente chega lá. A gente chega, Tânia. Tânia, eu não sei como é que te agradece. Tânia, fala o seu arroba. Você consegue escrever seu arroba daí? Pra eu poder... Pra eu poder fixar. Dica, menina. Eu vou ativar os comentários. Deixa eu só ativar aqui. Ativei. Coloca seu arroba pra nós. Meninas, enquanto a Tânia vai colocando o arroba dele, eu vou falar do curso. Ó, o link pra compra do curso está lá no meu Instagram. Está dentro da plataforma do WhatsApp. Está dentro do Facebook. Chegou no seu e-mail. Nós estamos dividindo em 10 vezes, sem juros, o curso. Tá certo? Nós estamos dividindo em 10 vezes o curso. Você pode pagar a vista de R$ 797,00. Não tem problema. Tânia, deixa eu fixar aqui o seu comentário. Pronto. Porque o que está acontecendo? Eu não estou conseguindo fixar. Porque tem uma liguinha bem aqui pra poder segurar o gelo. Entende? Ele estava travando mesmo quando você estava tentando fixar o girassol. Eu estava tentando fixar o girassol e não estava conseguindo. Tá? Então, meninas, Tânia, eu só tenho a te agradecer que você continue voando na mesa. Pelo amor de Deus. Olha, não tenha medo de transmitir pro seu cliente a versatilidade das suas peças. Sabe o que eu vejo muito no comércio de mesa, Tânia? Porque eu tenho muito contato com muitas pessoas que trabalham com a mesa, né? A gente vê que a própria pessoa que vende o produto tem medo de mostrar a versatilidade que a peça tem. Sabe por que que tem medo? Do cliente descobrir essa versatilidade e, de repente, não voltar pra comprar outra peça. E aí, eu vou te dizer uma coisa. Quando você não tem medo de doar, o cliente sente o seu amor, ele volta novamente pra você. Então, olha, e eu vou até te falar aqui agora no Aralvio. Faça vídeos mostrando, igual eu falei aqui pra você, ó. Essa, porque o Instagram agora é vídeo. Então, você vai fazer vídeo mostrando o seu rostinho. Você vai falar, ó, essa peça, ela você pode usar dos dois lados. Olha aqui o viés laranjinha aqui. Você, o bordado laranja. Você pode estar usando do avesso. Porque, ó, é fundamental você apresentar essa versatilidade pro seu cliente. É fundamental. Absorver todas as suas dicas da mentoria, com certeza. É isso. Tânia, muito obrigada. Eu te agradeço. Agradeço demais. Ai, o nosso... A Tânia, ela tem um poder de emocionar a gente. A gente, quando a gente chora, a gente chora. A live, a mentoria da Tânia inteira, foi nós duas chorando, começou ao fim. Hoje, ela me receber com esse... Tânia, você não tem noção. O quanto hoje, você com esse girassol, pra mim, minha aluna, minha G4, Minha G3, desculpa, minha G3. Você não tem solução. O quanto esse girassol, pra mim, pra Deirele, no dia de hoje, foi fundamental. Se eu pudesse te entregar pessoalmente, eu te entregaria. Mas ele tá aqui pra simbolizar. Você já me entregou. Você não tem noção, não. Obrigada. Obrigada. Jesus te abençoe sempre. Multiplique todos os seus dons. Que você continue assim, olha, como um foguete. Tipo, um infinito da mesa. Viu? Vamos todos. Obrigada. Se Deus quiser. Obrigada. Amém. Obrigada, Tânia. Tchau, tchau. Obrigada, Tânia. Beijo. Olha, a Tânia, ontem a Marcinha, na sexta-feira, a... Quem foi na sexta? Agora, nossa, deu um branco. A Cidinha. Nossa, Cidinha. Do Melo Cidinha. Eu só tô vendo as minhas alunas crescendo. Graças a Deus. Graças a Deus. Amanhã, nós teremos uma live. Eu quero falar com vocês sobre maneiras criativas que vocês podem apresentar os talheres. Porque os talheres é uma arma criativa que você tem dentro da mesa que pode transmitir a criatividade versátil de inúmeras possibilidades. E eu vou receber também aqui amanhã a minha outra aluna Minerva, tá bom? Meninas, olha, pra quem não adquiriu o curso ainda e não faz parte da turma G5, tá? Não perca tempo. Nós estamos dividindo o curso em dez vezes. Nós... Você pode pagar a vista se você quiser. Onde está o link pra que você possa adquirir o curso? O link está no grupo de WhatsApp que você faz parte. Tá lá no seu e-mail. O link está lá na minha bio. Então, vai ser por falta de link que você não vai deixar de entrar no curso, tá? Que você vai deixar de entrar no curso. Eu espero cada uma de vocês lá dentro pra que a nossa partilha sobre a mesa cresça cada dia mais, tá bom? Que vocês estejam sempre antenadas pro propósito verdadeiro que a mesa pode transmitir. Obrigada pela nossa tarde de hoje. E eu te espero amanhã pra mais um conteúdo riquíssimo. E meninas da plataforma G3, G4, G5, a live de hoje já está indo pra lá. Um beijo, viu? Fica com Deus. Até amanhã. Te espero dentro do curso. Turma G5, vem! Tchau, tchau.